Fala galera, olá a todos, fãs e ato game, mostrando mais um vídeo aí para vocês Do nosso Donk Stave Together Beleza gente, e agora nós vamos fazer Uma série de missões Que Nossa, é uma alegrezeira né Que vai demandar um tempo, tá gente Tá Eu vou tentar fazer essa missão Missão né, não é tão simples assim Que são Os blue prints Exclusivos né Vamos lá Eu preciso saber primeiramente Onde está as coisas Acho que é o de baixo né Eu não sei se eu tenho alguma Deixa eu fazer primeiro aqui uma Refinação Aqui Até onde eu me lembro é assim E assim Beleza Feito isso vem As missões gente Para eu cumprir Então Para vocês entenderem Eu vou atrás de blue prints Que estão faltando Na aba de estruturas Esses blue prints Só tem lá Tá gente Eu vou ter que Numa parte das cavernas Daqui a pouco Não agora Só que eu vou pegar Os negócios aqui primeiro Só que para eu fazer isso Gente Vai muita coisa Né Então Uma dessas coisas É um covo A borboleta É um pouco mais fácil Né gente Porque Como Eu estou com Uma colmeia de abelhas Aqui gigante Acaba sendo Bem Sossegadinho Né Então vamos fazer o seguinte Aqui Eu vou ter que fazer Eu já estou Vocês estão me olhando Aqui gente Eu estou Olhando minha colinha Tá Só para deixar bem claro Lá Aqui já deu E é uma das tarefas Mais chatas Devido Ao que você tem que levar Né Porque como vocês sabem Né O espaço aqui Não cabe tudo Que você quer Né É tudo muito limitado Né Beleza Fizemos isso Agora Nossa Vou precisar de Quanto Três cenouras Gente Sabe que eu tenho isso O O Ocemente De cenoura Tem Três cenouras Gente Nossa É Deixa eu aproveitar Isso daqui Nossa Isso daqui Não pode acontecer Essa é uma das poucas Que Ai Vai Bem Já salvei Algumas Enquanto isso Vamos Reabastecer Porque se não Vou Já ia levar Um dano De besta Certo Mas Dá tempo 0.5 Então é o seguinte Preciso dar uma olhada Aqui Também Que vai liberar Aqui O que que eu preciso Tulecita E Combustível de pesadelo São seis Preciso de doze Tulecitas Nossa Cara Isso daqui Acho que tá aqui Oito Doze Certo E Quanto é Dois combustíveis Vamos pra cá Sete Eu preciso também De doze Vamos ver Nossa Quanto que eu gastei Já Uma Duas Três Quatro Cinco Beleza Medalhão Está aqui Só que ainda vai ter Muita coisa Tá gente A ser feita Então vamos lá Vamos começar a fazer Aqui Eu não sei se eu tinha Feito isso ainda E cara Olha isso Gente Além do mais Pra me ajudar Esse negócio Ele não conta Separado De qualquer forma Eu vou ficar aqui Com Você Ai Certo Nossa Isso aqui Vai dar trabalho Mas mais trabalho É eu não Eu perder O negócio A toa Deixa eu já Salvar Aqui Quanto dá Está quase estragando Gente Beleza Salvei tudo Antes que acontecesse A tragédia Porque escamosa Gente Sempre será uma semente Muito valiosa Sem contar que Mais pra frente Eu vou usar a porção E trazer o nosso A nossa lagartixa Lá do deserto Tá doido Lá do Como é o nome do negócio Gente Até me esqueci Vou ter que trazer ela Lá da ilha lunar E eu preciso disso Então vamos ver o seguinte Aqui Ai Já liberei dois espaços Então Ô louco Então vamos fazer Um Dois Tveis Fiz tudo O que eu precisava Que são seis Nossa gente Eu não tenho esse espaço Todo não Cara Vamos guardar O nó Gordio Aqui Então Usar Essa tocha Caraca A flota De pan Eu já Fiz a utilidade Dela Então Vou guardar Ela O negócio Do bífalo Eu vou deixar Aqui mesmo Essa parte É uma Leque Gente Que eu vou te contar Quantas que eu preciso Eu não estou achando Uma borboleta Que eu preciso Cadê Saiu umas ali Nossa Eu estou com medo De pegar uma Abelha Eu não estou nem ligando Gente Só quero Tá difícil Eu estou Me esquentando Eu não pego Uma Caceta De borboleta Gente Não 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 Flor Não Gente Caralho Gente Eu não vou conseguir Pegar É só Uma Borboleta Peguei Um corvo Não é isso Filha Filha Isso Me esquece Só estou Tentando Só estou tentando Pegar o corvo Aqui Porém Não deu certo Então Já era Essa parte Tem uma Tem uma abelha Agora é o seguinte Deixa eu pegar Já aqui Não Não Porque se eu tenho medo De voltar e Chegar Tendo que apagar fogo Não é Vamos Gente Vai logo Vai logo Balde Kit Certo Tá perfeito Vai Vamos ver Treze Pedra Lapidadas Olha que coisa Mas tudo bem Vamos dar um jeito Nisso Onde tem mais Gosminha Do Gloomy Tem dois baús Vou pegar um pouco Que isso Eu vou fazer Durante a noite Mesmo Certo Posso abrir Obrigado Vamos abrir Aí filho Bora Temos que ir por etapa Porque tem máquina Em tudo Que é lugar Aqui Belezinha Belezinha Tranquilaço Essa Cosma Do Gloomy Gente É um negócio Fantástico Ok Ok Eu faço isso Daqui Vamos lá Certo Mais uma aqui 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 Mas será que tem mais Mas será que tem mais Mas se não tiver Será que aqui tem bastante Tem Vou fazer já aqui Uma Vamos ver Comeu um pouco aqui, meia estragado Ainda está recuperando bem É Eu acho, gente Que na verdade É o seguinte Daqui eu já vou Vamos, filho Por favor Então Uma roxa Duas vermelhas A bug eu não preciso mais Então vou deixá-la aqui mesmo O ouro, gente Eu vou deixar aqui Eu ainda vou ter que levar três coelhos Três cenouras e uma berry Fora as pétalas que eu ainda nem peguei Uma Ah não, não pegou ainda, gente Olha que saco Preciso de mais um coelho Esse eu não preciso por hora Tipo, ele protege, né, gente Mas não é infinito É complexo por isso Ah não, isso daqui eu não preciso não Estou com espaço Estou com espaço à toa aqui Sendo ocupado Para estragar isso daqui É muita coisa, né Beleza Acho que já dá de sossegar aqui O facho Vamos lá, coelhinho Cadê você? Preciso de um coelho, gente Meu Deus do céu E... Ah, até eu preciso de pétalas também Uma Duas Caiu Pegado Vamos lá Esse chapéu também Eu não vou precisar Por enquanto Falta combustível de pesadelo Nossa, gente É muita coisa, hein Para se levar Eu não estou pensando em sanidade Até você vai ter que ficar aqui, filha Porque está muito difícil aqui De levar as coisas Então, quanto? Seis combustíveis de pesadelo Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis sombras Duas joias roxas Uma vermelha Cinco pétalas Aqui está faltando um covo Tá, falta berry e pétala, gente Não, não vou aqui, não Sai fora Não, bífalo Não vem pra cá, não Só me atrapalhou Ô, cacete, hein Esses lags assim Ó Isso daqui É a coisa mais broxante Que agora eu vou ter que ir atrás de pétalas Que Caramba, gente Meu Deus, cara Já foi Já carregou a informação A parte mais lagada é aquela dali O resto não precisa não Mais uma Como eu falei São cinco E se eu puder levar uma Porque a borboleta aqui está Indo embora Tô tentando o máximo resistir ela Mas Tá difícil É mais que eu vou ter que ir atrás de uma berry ainda Gente É complexo isso daqui Ó, outra 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 Beleza Agora é o seguinte Eu não faço ideia de onde tem uma moita, gente Deixa eu dar uma olhada aqui Tem uma ali embaixo Se ela não tiver secado É nóis Opa, tem uma aqui Puts Eu vou ter que fazer o seguinte aqui, gente Eu vou ter que Aí Vou ter que deixar aqui Então Aquela pausa Como demora, né Assim que eu chegar Então aquela pausa, tá, gente Assim que eu chegar lá Eu volto para vocês Pronto, galera Aqui estou de volta Na minha basezinha, né Ai É... Vamos lá Deixa eu me localizar Aqui Eu tenho um método De ver isso daqui Diferente, né Eu não sei se é assim que eu deixo Tô lembrado, mas não Mas beleza Vamos ver o caminho Que eu tenho que fazer É longe, gente Entenderam? Se tivesse um teletran... O... O cajado aqui, ó Dava de cortar um atalho por aqui Mas beleza Vamos nessa Lembrando que se eu passar a fome aqui Eu tenho Minha mini base, né De qualquer forma O ruim é Me localizar aqui, gente É muita É um senhor caminho Tá, vem aqui Desce Deixa eu tentar Porque As outras coisas ainda duram, né Mas a borboleta é a mais E tem que ser viva, né Gente Isso que é fogo Se a borboleta não for viva Não vale Todas as coisas que vocês estão vendo Corvo vivo Tudo vivo Vou pegar aqui Umas aqui Porque É necessário, gente O caminho é longe Pra caceta Vamos? Vamos Obrigado Quando tem luz A gente Vamos de luz, né Bora novamente Acender aqui agora Sublock Lobsters Toadstool Que não pretendemos encarar De jeito nenhum Eu ainda não tenho Gente Sério Nossa Ah, meu último presente Realmente, gente Eu já abri meus presentes Da semana Falta o oitavo E o último, né Certo Agora é o seguinte Aqui Bom, já vai acessando Tem Achei que tinha Coisas de Halloween aqui Deixa eu ver se eu estou perto Tem um monte de morcego aqui Caceta, hein Caraca, eu Eu nunca joguei, gente O Don't Sive Sério Para conseguir Esse tanto De Rock Lobster Cara Eu Tô até admirado Com o tanto Que Eu consegui gerar Nesse mundo, né Certo Eu só não tô Muito lembrado, gente Porque realmente Eu não tô mesmo Se tem alguma coisa Em volta daqui Porque o baú É ali, gente Certo Primeiro Então Vamos lá Vou pegar minha colinha aqui Três pedras Não tem como Decorar isso não Tá, gente É muito difícil Três E aí Três pedras Sempre Sempre uma sombra Aqui Nossa Eu achei que eu tinha deixado A gente não ia xingar tanto Uma sombra Uma joia roxa Um coelho E Uma pétala Beleza E sai Primeiro já tá aí Beleza Um medalhão Quatro pedras Caraca Mas tem também Esse evento Né, gente É Uma sombra Como tipo de pesadelo Ah, não, gente Eu viajei Tá O que que dá de fazer aqui Uma vermelha Uma borboleta E Uma pétala Beleza Sai daqui Fechou Agora eu vou sair daqui, gente Porque Cara, isso não é possível Que eu consiga fazer isso, gente Pelo menos vocês vão ficar Um pouquinho mais Com o gameplay das cavernas, né O ruim é que agora Nossa, gente Isso vai dar um trabalho Enorme Porque eu vou ter que voltar aqui, gente Eu me confundi, gente Era duas roxas Na verdade Não era Duas vermelhas Que nem eu fiz aqui Bom que eu já Tento fazer alguma comida Sei lá Ó Já vou pegar até essa carne Mesmo Já serve Caraca, gente Que derrota Se não acontece isso, gente Não sou eu, tá Eu consigo as melhores Peripécias Na minha gameplay, gente Mas pelo menos Eu já fiz duas Eu saí até dali Foi até bom Porque vai começar O período da Das sombras E aí Pra quem Tá num jogo Sem Os bichos lá Que ficam Atacando a gente, né Isso daqui É É muito melhor Eu não tô muito Certo, gente Se eu tô Com itens Suficientes Mas tem um Mas tem um negócio Aqui Que vale a pena Beleza Já serve Porque Apesar Que eu tenho Um laguinho As vezes Eu me esqueço Disso Mais do mais Eu acho que já Tá quase acabando Aqui A minha gameplay Desse vídeo Se gostaram Deixe seu like Nele Se inscreve no canal Que já sabe Que ajuda muito Te deixar por dentro Dos nossos vídeos E nos encontramos Com a nossa Continuação Feio De uma coisa Que tinha que dar Tudo pra dar certo Então Até a próxima Falou Tchau Tchau Vamos lá